Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jaysson Moraes. Pessoal, estou em Campeste da Serra aqui, onde nós vamos fazer uma reportagem inédita. Olha aqui, olha que bonito que é esse lugar aqui. Nós estamos quase chegando aqui. Nós vamos filmar uma tapera, que é uma casa abandonada, de costaneira. Costaneira é de pinos, né? É, uma parte de costaneira de pinos de liote. Olha aqui, olha as caixas de abelha. Até vamos passar um pouquinho mais de dinheiro aqui. Não, mas elas estão bem... Ah, elas estão bem domésticas? Vem cá, mas não. É só acostumado já com... Gente, lá embaixo, o Rio da Zanta. Lá embaixo, o Rio da Zanta. Nós estamos quase chegando, né? É, está pertinho. Então, tá bom. Vamos junto aí, pessoal. Nós vamos hoje, nós vamos mostrar uma casa feita de costaneira. Costaneira, gente, é a parte de fora do pinos, né? É, do Pinheira. Pinos e liote, gostaria de pinos e liote, hein? Pinos e liote. Olha que bonito que é, gente. Fica no vídeo aí, que nós já estamos chegando aqui na casa. Ela é... Tem... Quati ali, ó. Quati? Eu vi eles correr ali, ó. Eu acho que já correu, agora não vamos mais. Ah, eles estavam aqui, ó, no... Eu vi eles correr ali. No... Não deu de pegar eles. Lá de vão. Olha lá então eles vão. Olha lá como vai eles, ó. Estavam comendo cac. Ontem também estavam aí. Olha só. E pra cá? É pra deixar essa sombra aqui, né? Ah, gente, ó. Nós vamos deixar na sombra aqui e os Quati correr um pouquinho. É ali na frente? Não, é aqui mesmo. Por causa é aqui. Ah, é aqui. Ó, pessoal, vamos junto aqui. Vamos mostrar aqui. Olha aí, gente. Vamos descendo aqui. Gente, eu acho que eu só... Eu acho que eu só filmei a cola dos Quati. Olha, gente, isso aqui é um pé de Guavirova. Olha que bonito que é. E aqui é uma casa feita de... Ela tá aqui debaixo aí com as cadeiras. Da de cima já é uma tábua, né? Mas é de pinos também. É. Olha só, que legal. Aqui eu aproveitei o ar do lado, o bagulho dentro. Caixa. Caixa de abelha. Hum, tá. Depois nós vamos mostrar ali dentro. É, depois aqui a parte de costaneira é assim, ó. Olha aí, gente, ó. Os Quati estavam no caquilho, ó. Tem uma palmeira. Um dia muito lindo hoje aqui. Ah, aqui, ó. De costaneira. Tem mais de 20 anos aí. Ela tá aguentando ainda, ó. Gente, costaneira é isso aqui, ó. Olha só. Costaneira é isso aqui. Inclusive, ela tá soltando a casca. Ela tá ficando assim, ó. Costaneira é a parte... Na verdade, a costaneira é a parte ruim da madeira, né? É. Quando vai serrar ela, as lascas que são, a primeira lasca, é essa parte aí. Vai sair aquela lasca. Aqui tem um pederaçá. Tem esse pederaçá. Tem esse pederaçá. Pode entrar a assá ali, ó. E aqui no pederaçá, eu guardo o bagulho aqui dentro. Milho. Milho. Tem um carroção, o resto dele tá. Milha. Madeira, tem um ruinho aqui, ó. Bate milho. Bate e mói no mesmo tempo. Ah. Ele bate, ele moe, bate o milho e ele moe também. O que é que... Ah, bater e debulhar. Debulha. Ele debulha o milho e faz o quirela também. No mesmo tempo, ele faz as duas coisas. Coloca o milho aqui, ó. Tô me ligando. Coloca o milho aqui e aqui ele morre daí, ó. Sai moído lá. O milho sai aqui embaixo? Sai aqui, ó. Daí sai aqui embaixo, você pega o milho e joga aqui. E... Daí sai o quirela do outro lado lá, ó. Já sai aqui, né? Sai o quirela aqui, ó. Sai aqui. Ah, que legal, mano. Sai o quirela aqui. Ah, pra um passivo de tênis pro interior, assim, pra tu ver. Mas é muito bom. E, ó, lá o sabugo, a palha, tudo dá pra usar na horta. É, pra jogar ali pra fazer a duva, né? E essa aqui é a taba de costaneira. Taba de costaneira. Ah, aqui tá tudo adorado com o sabiá, fez o ninho ali, ó, dentro, ó. Em cima do espelho, ó. Ó, gente, o sabiá. Olha o tanto que ele puxou de... De barba, né? De musgo, que fala, gente, ó. O ninho. Olha aqui, gente. Tá aqui o JJ. Que legal. Não, muito legal. Ô, que lugar bom de parar, né? Ah, se o senhor pudesse botar só uma espiga pra nós mostrar como é que de bulha... Sabe por que que eu vou lá pegar uma espiga? Ah, tem aqui, ó. Tem aqui agora que eu vi agora também. É, não, tem as caixas ali também, ó. Agora eu me lembrei. Só umas duas pra nós mostrar, gente. Vamos fazer já isso aí. Só um pouquinho que eu vou... Pra nós ver funcionando a... Gente, que interessante essa máquina aqui. Eu nunca tinha visto, confesso pra vocês que... Ela não é uma bacia que ela chega a bater muito, mas ela... Um... 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 Vamos lá. Sabe o que que eu tava vendo? Como ela debulha bem? Bem. Não fica nada. Tem que ser uma espiga sem uma insignia. Mas ela não é potente. Marilho, uns 4 minutos ali, então eu debulho um saco de milho, 4, 5 minutos, eu debulho um saco de milho. Não é um motor pra debulhar milho o dia inteiro, por exemplo, né? É, pra debulhar um saco, dois sacos ali, bem tranquilo. Você vai querer bater seis sacos ali, daí eu acho que demora muito. A família, você tem em casa, fazer uma querelinha pra um porquinho ali, é show de bola. Muito bom. Cara, que legal. E ela bate bem, joga fora muito pouco milho. O detalhe que é essa parte do milho a palha, tudo isso aproveita, o gado come, né? Sim, sim. Que nem ali eu faço a dúvida, porque não tem vaca, né? Nada, mas eu dou pros... Deixa eu ir, bota em roda surteira por ali, pro bicharito. Aqui também, eu boto mais sobrecaixa e o vento. Aqui, ó, gente, ó. É chão, ó. Depois eu entro as caixas velhas, depois eu entro aqui, ó. Depois tem uma coisa que já não presta mais, eu vou feibando. Aqui era tudo coisa antiga, tudo caindo, chove dentro. Não, mas tá certo. Alguma coisa que tem que guardar aqui. Olha só, gente, ó. Por aqui. E tudo ficou, tudo de chão batido, né? É, ficou show. 98 que foi construído? É, aí, ó. Mais de 20 anos que o senhor falou. É, mais de 21. 25 anos. 25 anos. 25 anos, gente. 25 anos, gente. Você viu? Olha só. É aquilo lá no Brasil, o inverno é igual, ó. Ó, tem uma vareira aqui. Eu tinha mais um fogãozinho campeiro ali também que tá. Um fogão campeiro. Tem até uma chaleira lá. Tem. Ah, tem uns purungo aqui. Ah, os purungo eu colhi ali, eu plantei ali do lado, né? Esse aqui o senhor vai fazer... Eu quero ver se faça umas cuias. Ó, gente, essa... Eu guardei, tem que colher ela meio verdinha, não pode deixar ele... Ah, é? Tem que ser meio verde. É, fazer porque nessa aqui acho que vai dar uma cuia boa, ó. Tá bem ajeitado fazer uma cuia. Ó, pessoal do canal, a cuia de tomar chimarrão é feita desse material, que é plantado, ó. É, tem que cortar ele, ajeitar tudo. É o peso que tem. Mas fica uma... É muito pesado. 5 quilos, né? É bem pesado. É bem pesado. Eu vou te mostrar ali também. O jeito que eles colheram, eles dão tudo pendurado, né? Ah, o senhor plantou eles. Tem que plantar chuchu e plantar o porungo aí. Assim ali, ó. Ah, o senhor plantou como chuchu, gente. Olha só, ó. Planta como chuchu. Olha o tanto. Daí eu fui colhendo, ainda vou colhendo, quando estiver amadurando, vou colhendo eles. E aquele comprido ali, o que que é? É aquela aí, o que eles... Eles chamam de... Tipo esponja, pá. Ah, bucha. Aquelas buchas, é. Peraí, vamos lá mostrar. Ó, gente, tem uma moranga aqui. Essa aqui. Isso aqui, escute... Essa aqui é aquela bucha de tomar banho? Isso, essa. Antigamente? Aham. Ah, olha só. Tem até para vender. Vem uns pedaços, até no mercado, eu acho até para vender isso aí. Olha, gente, a bucha, ó. Eu nunca... Sabia que eu nunca tinha visto assim no pé, assim. Nossa, essa está... Ela parece um chuchu. Ela dá umas muito grandes, viu? Essa aí ainda está atrasada, perdeu muita seca. Olha só. A bucha, gente. Olha só. A bucha de tomar banho. Que legal. Escute... Ah, tem uma bucha que é de comer. Não é a mesma, né? Não é a mesma. Não. Tem uma outra, é bem diferente aquela. Bem diferente, né? Essa aí é só para... Só para a gente ter... Aqui também é mais um pé de manga, ó. Olha lá, tem uma manga. Lá em cima, lá em cima, eu tenho uma, ó. Ó, gente, vamos filmar uma manga no pé. Olha lá. Olha lá, tem uma manga, ó. Olha o tamanho, meu. Ano passado, esse pé produziu bastantinho. Esse ano, chegou só alguma, só. Caiu ela, acabou, acabou tudo. A manga, gente. O tamanho do pé de manga. Esse dia é uma hora para nove. Ah, tá. O senhor fez um... Plantei ali, os pés, tomou conta. Pá, o tanto de orapanópolis. A minha mãe, eles gostam muito de fazer chá, diz que... De quem come isso aí, não morre mais. Então, vamos comer isso aí. Ele é muito medicinal, é uma orapanópolis bem. É, diz que ele é chamado carne dos pobres. É? É porque ele é... Como é que é? É porque ele tem proteína, não sei quantas gramas tem. Eu cheguei a pôr, se eu fizer um arroz assim, botar umas folhas em cima, acho que é muito bom. Bota umas folhas em cima, para o arroz. Do arroz. Aqui, ó, gente, ó. Orapronópolis. Deixa eu filmar mais de perto aqui. O homem tem de tudo aqui. Orapronópolis. Pitaia? A pitaia não está... Até não cuidei dela porque ela está muito seco. Estou vou ter que trocar de lugar. Eu plantei outro lugar, mais um. Por causa dessa árvore, raiz, muito ela não está... Não está vindo. Eu já queria fazer ela, erguei ela aqui, mas não está... Ela não está vindo muito bem. Daí eu abandonei ela. Tá certo. Ela está no outro lugar lá. Agora amora, senhor amora. Olha aqui. Pimentão? Pimentão. Pimentão. Pé de amora, gente. Vamos lá. Mandioca. Milho. Ah, a boteira. Dá para nós ir lá filmar. Porque senão... Pena que os coati não ficaram aí para nós filmarmos. Eu vi na hora, só vi o risco dele saindo por baixo. Qual é os bichos que tem aqui? Ah, tem... É assim, coati. Os bugios, acho que ele está aí morando. Bugios, tem bastante coati. Tem muito bichinho lá embaixo. Olha aqui, gente. Olha que bonito que está o buchal. Esse buchal. Olha, gente, que buchal. Bonito, olha. Que buchal, hein? Vamos ver esse aqui. É o quarto cacho já que está madurando aqui. Vamos ver, gente. Olha que está grudado. Ele está verdinho. Não está bem maduro esse aqui? Não está bem maduro. Maduro está com esse do chão ali. Está bem maduro aí. Ele caiu. Esse está verde. Uhum. Esse aqui está verde. Está verde ainda. Esse aí eu tirei ontem o cacho. Mas como é que o coati não vem? O coati gol? Mas eles andaram comendo ali, ó. Eles gostam mais do caqui. Hum. Bem gostoso. Só para ele dar um pouco quente. É, está quente, né? Eu tirei ontem e está lá no caso o cacho. Uhum. Aqui tem mais também o cacho. E ali tem mais uma piada. Dá para você ter mais abelha. Uhum. Ah, vou mostrar aquela abelha lá mais perto. Ah, isso aí pode chegar meio perto. Essa aqui é muito forte. Está, né? Está. Essa caixa em caixa aqui é... Quando ela está saindo para fora... Pode ir agora se quiser chegar assim de vez. Chegar bem pertinho. Eu acho que não dá para ficar muito tempo. Mas pode ir. Pode ir até mais perto. Depois tem que ir. A gente tem uma caixa de abelha. Aqui eu tenho mais umas dez ali para cima. A gente tem mais uma piada ali. Uhum. Olha que bonito que é. Pessoal, nós estamos em Campeste da Serra. Eu acho que eu não falei no começo. Campeste da Serra, Rio Grande do Sul. Costa do Rio da Zanta. Como é que é o nome do senhor? Iti. Iti. Seu Iti. Iti o Pieri. Todo mundo me conhece por Iti. Meu nome é José Omar, mas todo mundo me chama de Iti. Por quê? É da região. Aqui tem apelido de criança ainda. Ah, tá. Como é que era a vida antigamente aí? Ah, a gente... Eu tenho saudade. Estava comentando ontem noite. Ficava comentando com a minha mãe. Era bem diferente, né? Nossa. A gente com sete, oito anos já tinha que ir para a roça trabalhar. E não... Tudo era fácil, né? A minha mãe estava contando ontem para nós. Ela ia com três, quatro filas botar dentro do cesto. Botava uns ao redor, um dentro. E trabalhava e não reclamava de nada, né? Hoje em dia, com quinze anos já... Uhum. Está tudo mais fácil. É verdade. Claro que a gente não quer que volte antigamente, né? Porque... Foi sofrir também, né? Nossa, nós trabalhávamos com os morros ali, ó. Puxava milho de... Com cargueiro nas costas ali. E era bom, era divertido. Lá, né? Lá pra trás, né? É. Lá pra trás. Pois é. E aí, sorveja bem, vamos analisar os dias de hoje, que é trabalhar no lugaciano, no meio do sol, né? É. Nessa... Né, gente? Nessa terra com uma enxada. Você batendo uma enxada aí o dia inteirinho. Você já pensou? Hoje em dia a gente já não goza mais do que tu passa herbicida, né? Só planta o milho e passa veneno limpa. Não precisa mais limpar de enxada, nada. Tá tudo... Tem trator pra puxar tudo. Naquela época era tinha que ser com um cavalo. Longe de casa. Nossa. No 15 anos a gente descarregava, falei de sexto. Pois é, engraçado que naquele tempo a gente era feliz, né? Nem sabia. Era feliz, não sabia. É, gostei dessa frase. Por que o senhor acha que a gente era feliz e não sabia nesse tempo? Parece que a gente não reclamava de nada. Hoje em dia a gente reclama de muita coisa e tá melhor, né? É. A gente tá... A coisa tá tudo mais moderna, tá tudo mais fácil. Tem carro, tem trator. Todo mundo tem trator no sítio, tem tudo. Tem máquina, tem tudo o que precisa e a gente tá sempre reclamando ainda. Vocês eram quantos, irmão? Onze. Onze. Só tem um falecido que faleceu faz pouco tempo. E os outros são todos... Seu pai? Meu pai faz uns 15 anos que faleceu. E a minha mãe também dizia, tá aí, tá viva, né? Tá forte. Tá forte. Pois é. Ela gosta de ver, ela vai ficar... A gente, os tragos, ela fica uns 3, 4 dias comigo. Faz comida, ela adora, ela adora, bem tranquilo. Ela mora com o meu irmão lá no Campesco, mas ela... Ela agora, ela vai um pouco numa casa do... Um pouco da outra, fica um pouco aqui, um pouco... Mas ela tem a... Ela mora lá com o meu irmão lá. Mas é bom, né? Assim. Ela diz que gosta de ver porque ela parece que ela fica tranquila uns dias. Depois ela... Ela vai pra outra família, vai pra outro. Ah, vai pra outro. Ela vai lá pra Caxias, semana que vem também. E você veja a dificuldade que seu pai passou... A minha mãe tava me contando ontem o que ela passou... Quando ela... Antigamente que ela veio morar ali, disse que ela só tinha uma casa velha. Que suja. Ela não tinha nem o que comer no primeiro dia. Ela sempre conta. Daí o pai criou um porco, criou um porco, vendeu. O porco, daí começaram a fazer salame, banho, daí começaram a vida. Daí começou a melhorar. Porque quando eu nasci, que eu me lembro que tinha seto eito, eu não me lembro. Graças a Deus, comida, o meu pai tinha bastante. A gente tinha porco, tinha milho. O nosso porão era sempre cheio de comida. Melancia, a gente plantava de tudo, sabe? Comida, a gente sofria má comida. Mas a gente tinha bastante. O banho velho, os caras derramaram de milho dentro. Galinho, terreiro. Ovo, porco. Tinha uma vaquinha de leite. Fome, a gente nunca passou. Agora era sofrido, era peleado, tudo no braço. E aí as crianças, desde pequeno, trabalhando, né? Nossa, com sete anos, a gente ia para a rocha com o pai e ninguém reclamava, ninguém falava nada. Ia lá, fazia um pouco o que fazia. Claro que não trabalhava tanto, mas ia. Um pouco brincava. Um pouco brincava, um pouco trabalhava. E era assim. Nós íamos na escola. Nós íamos a colher. Ajudava o pai a colher trigo com dez anos. Ajudava a colher o trigo antes de ir para a aula. Ajudava o pai a amarrar os trigos lá que eles fecham. Depois puxava. Depois nós íamos nem tomava banho naquela época. Só lavava um pouco as pernas no tanque lá e ia para a escola. E caminhava uma hora a pé e não reclamava nada. A mochila era um saquinho de açúcar. Quando eu achava um lápis e um caderno e uma borracha só. Escuta uma coisa. E o rio? O rio fazia parte da vida. Nossa. Você aprendeu a nadar? Nossa, nós almoçávamos e íamos para o rio correndo. Lá tem um riozinho. Nós morávamos ali, sentimos uma sanguinha. Tinha os pocinhos. Nós almoçávamos e íamos correndo para ir lá tomar banho no rio, aprendendo a nadar naquele riozinho. Aqui, quando nós trabalhávamos mais aqui, ó. Quando nós vinha ali, nós almoçávamos. Nós íamos no mato, todas as vezes, ali. Quando nós almoçávamos, nós íamos correndo no rio dos anos, tomar banho na santa. Ficava uma hora lá brincando na água. Atravessava o rio, nadando. Eram os peixes na água. Peixe tinha? Você pescava? Tinha, nós pescavamos. Ah, não pescavamos muito, mas pegava. Sempre nós ficava. De quando nós íamos lá, pegava peixe para comer. Nós pegava. Toda semana tinha um peixinho na água. É, de quando a gente ia lá, o pai ia lá, pegava os lambarias, um jundiazinho. E naquela época não tinha a geladeira para guardar, né? Tinha que fazer na hora. Fazia aquela fritada de peixe. Era muito bom. Fritinho na banha, né? É. Essa peixe era lá. Escuta, e uma coisa. No inverno dá peixe? Dá. Dá? Toda época dá peixe. Toda época dá peixe? Toda época dá peixe. No inverno é que dá os grandes. Ah, é? No inverno a gente pega os bem graus. Da vez que tu pega bem, menos que tu pega os grandes. Só tem que saber conhecer o rio, né? No lugar mais fundo. Na água é mais rasinha, não dá no inverno. No inverno ele vai para o fundo, peixe. Onde tiver água mais fundo, ele... E no verão para pescar? No verão daí ele dá mais... Ele vai dar mais, né? Onde tem água mais rasinha, sabe? Ele caminha mais, sobe na corredeira daí. Mas no inverno ele dá no poço água parada. O peixe. Beleza. A gente vai aprendendo, né? Vai, vai aprendendo. Vai aprendendo. E o lambarii também é um lambarii mais agora no verão. O lambarii tu serve ali, bota uma quirela, um milho moído ali. Ah, tem dias que dá um monte. Todo dia que dá, né? Mas tem dias que dá bastante. Pega o quê? 20, 30? Pega até 200, 300. Caramba, então pega lambarii. Tem muito lambarii nesse rio. Tem muito. Lambarii um dia tem bastante. Lambarii tem aí, se tu botar a comida aí, vai lá, tem dias. Eu cansei de pegar em meio dia lá, eu vou pegar 300, talvez. Aí é um atrás do outro. Pega bastante, tem dias que pega bastante. Pega com minhoca daí? Com milho verde, massinha. Ah, milho verde. Até que aquelas iscas artificiales a gente pega. Que bota dois, três azolzinhas, vai puxando, vem um, dois por vez. Lá peguei boa. E esse ano foi pouco pesca. E o que mais de peixe que tem? Tem traíra. Traíra tem? Aqui é esse tambicu. Que jeito que é o tambicu? Tipo um peixe branco, sim. Tem uma tambica a gente chama, peixe branco. Tá, Joveca, tem? Não. Tem o talo de pintado. Ah, tem pintado, hein? Tem aquele roncador lá que espinha. Tem uns ferrões mesmo. Tem outros cará também tem. Ah, tem cará. Tem cará. Mas o mais, o que predomina é Jundial, Lambari e Traíra. Traíra não é tanto, mas tem Traíra também. É porque é um rio grande, né? É. Do metro, do barranco no outro dá quanto? Ah, vale muito lugar, né? Mas no poço, né? É da base de 20 metros, 30 metros, assim. Ah, não é tão... Não é tão largo. Só que é fundo, né? Pra cima tem um poço bem maior lá. Daí um poço grande, depois cumprido. E fundura? Daí é fundo? Ah, tem lugar que é mais fundo, mas... Mas é uma média de 4, 5 metros, máximo. Ah, mas é bastante. Não é muito fundo, não. Tem rio bem mais fundo, né? Tem, tem, tem. É, mas é um rio bom. É um rio... Um rio bom pra pescar, bom pra nadar. Uma média de uns 4, 5 metros. Aquele lugar que é um pouco mais, um pouco menos. A média dele é 4, 5 metros. Beleza. Boa, show de bola. Eu quero agradecer o senhor por deixar lá nos filmar. Que Deus abençoe o senhor. Qual é uma palavra que o senhor deixa pras pessoas um conselho? Eu acho que tem que viver bem. Tentar viver o máximo que puder. Viver bem, né? Tentar viver tranquilo. Não se estressar muito com as coisas. Fazer o que pode fazer. E viver o que? O resto do dia que a gente pode viver, viver bem. Tentar viver bem. É isso aí. Graças a Deus, quem trabalha, assim, comida, a gente tem sobrando. Aqui, quem mora no sítio, no interior aqui, comida, a gente... Nossa. Tem fartura, né? Sobra comida. Quem souber trabalhar com terra hoje em dia, nessa nossa região aqui. E outra coisa, tem bastante coisa pra venda, né? Tem. Tudo que você tira aí, você leva e vende. Tudo que tu tiver aí, um limão, uma amora, por exemplo, tu levar uma amora, tu vende, vergar a moto, tudo tu vende. Caque. Caque. Até um purungo vende. Até um purungo. Trabalhar ele é uma cuia. Nossa. Que Deus abençoe o senhor. Um grande abraço. Pra ti também. Tudo bem. Valeu. Um abração. Obrigado. Eu vou aqui pra nós terminar. Pessoal do canal, eu vou colar aqui junto com esse vídeo aqui, pra deixar ele um pouco melhor, um pouco maior, quer dizer, eu vou colar o vídeo do... Do Juvenil Lima, lá da propriedade dele. Tá bom, gente? Então vai ficar dois vídeos em um. Tá certo? Gente, show de bola aqui, ó. Agradeço a vocês que ficaram até agora. Fique com a parte dois desse vídeo aqui, que é dentro do mesmo vídeo. Valeu, gente. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é o Jair São Moraes. Pessoal, tô em Campeste da Serra, aqui no Rio Grande do Sul. Olha só, aqui na propriedade do seu Juvenil Lima. Aquele homem ali. Ô, seu Juvenil. Quer dar uma palavrinha pra mim aqui, que é... O senhor se criou aonde, seu Juvenil? Eu sou de Vacaria. Ah, o senhor é de Vacaria. Prazer em conhecê-lo, viu? E aí o senhor tá no sítio aqui. É. Que coisa boa. Eu morava no Campestre, né? Morava pra cá. É, não quis ir pra cidade? Não, eu morava ali. Morava há 22 anos ali. Na cidade? É, através da prefeitura. Daí não quis ficar na cidade? Não, ok. Daí me aposentei e me comprou pra cá. Novo assim, aposentado? Não. Mas que homem de sorte, hein? Coisa boa. Pessoal, nós vamos mostrar aqui as parreiras, a mora que o senhor tem, né? A mora e o caqui. E ela. Beleza. Então, o senhor quer falar alguma coisa pro pessoal que tá assistindo? Não, eu não. Tá tranquilo. Podemos filmar aí, tranquilo? Podemos filmar tranquilo, hein? Então tá bom. Pode ir. Então tá. Um abraço pro senhor. Tá, eu saio por essa estrada aqui. É, vai ter as moras ali. Vai entrar naquela casa e sobe lá em cima, lá. E depois pode entrar nos caqui, né? Eu entro nos caqui. É, onde vocês quiserem aí. Beleza. Então tá, eu vou filmar aí. Até porque eu não filmei o caqui e tal, né? Escuta, o caqui ele dá nesse tempo, né? Tá maduro. Não, não tá maduro. Não tá maduro. Mais 30 dias. 30 dias pra madurar? É. Tá, beleza. Eu vou dar uma caminhada aqui e daqui a pouco eu volto. Tá bom. Ô Eduardo, eu vou sair por cima aqui, ó. Olha o Eduardo. Eu vou sair por cima aqui e daí eu saio nessa estrada aqui. Então vamos junto aqui, ó. Pessoal, você que tá assistindo nós aí. Coisa boa. Olha só, gente, ó. Cigarrinha cantando. Gente, muito bom isso aqui. A gente poder dar uma... Não é sempre que a gente tem oportunidade, assim, de dar uma caminhada no sítio da pessoa. Seu juvenil, ele é muito tímido. Um homem envergonhado. Ele disse, não, você fica à vontade, hein? E aí a gente vai mostrar o sítio aqui, gente, ó. Aqui tem um pé de cara. Engraçado. Esse aqui tá maduro, gente. Olha só. Esse aqui tá maduro, ó. Olha só. Olha que bonito, gente, ó. Pé de caque. Olha só. Tem uma parreira aqui. E tem uns pés de kiwi lá na frente. Gente, nós vamos subindo aqui. Pessoal, vamos fazer um vídeo aqui, ó. Olha só. Tem uma goiaba aqui, ó. Que a gente chama de goiaba serrana. Ela dá no tempo do pinhão, ó. As araucárias, que são os pinheiros. E daqui a pouco é mês de... 25 de março é os primeiros pinheiros que começam a debulhar. E aí, gente, o pinheiro brasileiro começa a debulhar. O araucário começa a debulhar. E junto dá a goiaba. Pra nós lá em Santa Catarina, chamamos de goiaba serrana. Olha só, gente. Olha que bonito que é. Aqui a parreira, gente, ó. A parreira já foi colhida. Ela tá num aspecto, assim, que ela começa a entrar em dormência. Entrar em dormência é cair todas as folhas. Olha aqui. Olha que show de bola, gente, ó. Aqui tem uma... Me parece que é uma bracatinha. Não tenho certeza. Bonito, gente, que é a Campeste da Sé. Tem um rancho ali, ó. Um ranchinho. Ah, lá pra trás, ó. Tem mais parreira. Show de bola. Nós vamos andando junto aí. Vamos lá, pessoal. Vamos dar uma caminhada. Você do canal vem com a gente. Vamos ver se a gente acha um caque. Olha só, gente. Aqui na frente tem a... Pô, gente. Tem bastante mato. Por quê? Porque... Eu acho até melhor que é mais orgânico a coisa, sabe? Olha aqui, ó. Amora. Ó, gente. Amora. Depois que colhe, ela fecha, ó. Depois ela entra em dormência e cai tudo. Olha só. Importante a gente mostrar aqui, ó. Assim. Desse jeito. Olha só, gente. Olha que legal. Amora. Olha, gente. Mais ou menos. Uma hectare de amora. Uma lavoura bem grande. A gente não consegue caminhar no meio. Não tem jeito. Provavelmente lá é a casa do homem. E aqui é a parreira. Olha só que legal, gente. Pessoal, e nós vamos caminhar aqui. Porque lá em cima. Tem o pomar de carilha. Então, nós vamos junto aí. Pessoal, aqui tem bastante picão. Olha só. Esse aqui é o picão, ó. Então, a gente vai pegar na roupa aqui. Mas não dá nada. Vamos junto aqui. Você do canal vem com a gente. Olha só. Esse aqui, gente, é uns palanques, ó. Feito. É feito aqui em Campestre, ó. Entrevistei o homem que corta esses palanques aqui. Ele corta na mão. É manual. É cortado manual esse aqui. Olha aí, gente. Vamos junto. A cigarra dando show. Dizem que a cigarra, gente, ela vive muito tempo na terra. E quando ela canta assim, ela sai pro acasalamento. O pessoal antigo fala que é pra tempo bom. Que é sol. Então, ó. Vamos desviando aqui, ó. Tem muito picão. Vamos junto aqui. Pessoal do canal. Vamos junto aqui. Nós estamos quase chegando do outro lado ali. A gente vai pelo mais limpo. Né? Bem calçado, graças a Deus. E Deus vai com a gente. Vamos aí protegido, gente. Ó. Já pegamos um picão aqui. Tá tudo certo. Vamos com Deus. No meio desse mato aí, gente. Aqui, gente. Nós saímos numa lavoura aqui, ó. Nós saímos numa... No outro mato aqui. Olha só, gente. Tem uns pés de... Eu não sei o que que é. Aqui não tem nada. Ó, gente. Vamos junto aqui. Aqui. Eu achei que era caqui, mas não é. Só nós vamos saindo... Vamos saindo reto aqui. E você do canal sempre com a gente. Vamos junto. Ó, gente. Aqui. A Marcela. Tá chegando o tempo da Marcela. Comente aí se você conhece a Marcela. Nós não encontramos o caqui, gente. Olha, gente. Picão. Não. Esse aqui é pega-pega. Nós chamamos. E aqui é picão. Muito picão. Tá? Isso aí a gente só vê aqui no JJ. Um repórter. Cheio de pega-pega. Olha aqui, gente. As parreiras. Você que é seguidor assíduo do canal, isso é muito importante, gente. Por quê? Porque você vê todas as fases. Embora você não vê num vídeo só. Tudo. Mas... É... Cada vídeo é um pedacinho. É um pequeno... É um pequeno trecho. É uma pequena parte. Tá certo, gente? Olha. Gente, que gostoso você caminhar comigo aqui. Eu faço companhia pra você. E você faz companhia pra mim aqui. É nós dois. E mais milhares de pessoas. É, gente. Aqui é o pé do caqui, mano. Ah, tá ali. Aqui. Aqui, gente. É o caqui que eu prometi pra vocês. Puxa vida. Eu tenho que mostrar um caqui no pé. Tá maduro já. Tá maduro. Ela é, gente. Do lado da roça. São três carreiras de caqui. Entendeu? São três. E a gente passa na estrada, representa. Que é caqui por tudo. Mas não é, gente. Tá? Não é caqui por tudo. É apenas, é apenas caqui aqui no, aqui no, aqui no, aqui no pé, né? São três carreiras de caqui. Aqui é a parreira. Lá no fundo da mora. Então, é uma propriedade super produtiva. Ele me falou o nome do homem que planta isso aqui. Eu esqueci o nome, tá? Porque ele é dono da terra, mas é arrendado. Entendeu? Tá certo, gente? Olha só. Então, ali passa a estrada. E você do canal vem com a gente. Vamos junto aí. Gente, a gente pegou força de picão aí. Tá tudo certo. Eu tô... Eu pego picão. Eu me sujo. Mas eu sou feliz gravando. Isso que importa. Olha aqui, gente. Não sei se é limão. É engraçado. Eu escutei uma frase esses dias que se você tá me assistindo ainda nesse momento no vídeo, comente aí embaixo pra nós. O que você acha dessa frase? Que a cadeira do sucesso nunca tá... Sempre tá ocupada. Quer dizer... Termina a uva. Começa as cítricas. Termina as cítricas. Então... Então, é... Termina uma coisa, começa a outra. A natureza se renova. Isso é... Pros pássaros, pro ser humano se alimentar de fruta. Termina uma coisa, começa a outra. Ah, termina a maçã. Entendeu? E é por região, né? Ah, não é toda a região do Brasil que dá isso aqui. Que dá laranja. Que dá as cítricas que nós falamos, né, pessoal? Então, é de tudo, né? É de tudo. Ah, vem o pinhão, começa a goiaba, começa a guavirova. Então, isso quer dizer o que aqui? É... Isso simboliza que... Termina um ciclo, começa o outro. Né? Morre uma planta velha, vem uma planta jovem no lugar. Que é a goiaba. Olha o tamanho que é essa goiaba. Ela vai crescer mais e depois ela vai madurar. Inclusive, a gente já comeu no canal aí. Elas têm... São pés que são mais do cedo, mais do tarde. Como o pinheiro. Esse pinheiro era o cara, gente. Ele não madura tudo num tempo só. Tem a época da maturação, sabe? E mais alguma coisa aqui de Campes da Serra. Beleza? Ó, pessoal. Vamos junto aí. Agradeço muito ao proprietário. Seu juvenil de Lima que deixou nós filmar. Nossa, gente. Os passarinhos dando show aqui. Isso é muito gostoso a gente poder dar um tour na propriedade, assim, meio solito. Isso é muito gostoso a gente caminhar na natureza. Olha que lindo aqui, gente. Que majestosa essa natureza. Vamos junto. Olá, tudo bem? Fala, pessoal do YouTube. Como é que vocês estão aí? Então, adivinha o que aconteceu? Esqueci de terminar o vídeo. E aí, gente? Eu não posso terminar o vídeo sem me despedir de vocês, né? Claro. Imagina, né? Então... Ah, eu como um psiano esquecido. E você do canal me conhece, sabe, né? Então, eu vim aqui especialmente de presente pra você pra terminar esse vídeo. Gente, eu gostaria de dizer que sou muito agradecido a vocês. Vocês, seguidor raiz que assiste todos os vídeos do JJ. Gente, sou tão feliz, tão agradecido por ter vocês aqui. Agradeço ao It, ao seu juvenil que eu filmei essas duas propriedades. Eu juntei elas aqui e fiz um vídeo e vim eu aqui terminar pra vocês de presente pros seguidores raiz. Gente, eu quero agradecer vocês que assistem, vocês que dão like em todo vídeo, vocês que comentam. Gente, eu quero dizer que eu amo vocês, que eu tenho um grande respeito, um grande carinho. E vocês sabem que a gente trabalha muito, que a gente se dedica muito pra esse canal. Então, a gente anda milhares de quilômetros aí todos os meses pra trazer muito vídeo bom pra vocês. Então, e a contribuição que você pode dar aí no conforto do celular é dar o joinha, é dar o like, é apoiar. É falar pros amigos do JJ, é compartilhar, tá certo? Gente, eu agradeço vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado de coração por a gente estar junto aí, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e um dia abençoado pra vocês aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus, um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço.